O Tomás mandou assim, fala mestre, treino jiu-jitsu cinco vezes por semana e treino musculação ABC duas vezes na semana, é válido ou seria melhor um músculo por dia? Como é que é? Repete pra mim, por favor. Ele falou assim que ele treina jiu-jitsu cinco vezes na semana. Tá. É, treino de musculação ABC duas vezes na semana, é válido ou seria melhor um músculo por dia ou um ABCD? Ele falou que já está no nível intermediário. Tá, então vamos lá. Você é um lutador e você entra na musculação pra manter o seu físico, pra manter o físico legal e pra melhorar a sua performance na luta. O treino ABC já seria o suficiente. Três vezes de musculação ABC. Ou se sua aspiração é se tornar um atleta profissional de luta, aí você vai mudar o tipo do seu treinamento de musculação. Existem alguns treinamentos específicos para a luta e você encontra no YouTube. Mas não, se você está focado quando você vai pra musculação na estética, Renato, eu amo o Gil. Só que quando eu vou pra musculação eu quero shape, tô pensando no shape. Aí você vai ter que treinar três vezes por semana pelo menos. ABC. Onde no A, B e C você vai treinar o seu corpo como um todo. Nós podemos dividir esse ABC entre puxadas, empurradas e perna. O que que é isso? Dia de empurrar. Peito, ombro e tríceps. Treino A. Treino B, dia de pernas, perna completa, porção frontal, porção posterior, glúteos e panturrilhas. Treino C, dia de puxada, costas e bíceps e trapézio. Essa é uma divisão incrível ABC que você, lutador, pode fazer. O que que você, lutador, pode fazer.